Se sume cala-be-li, pequê Se sume cala-be-li, pe mínimo Tchau, tchau, tchau Jesus lenta da malha Com você O teu caminho É com você Jesus lenta da malha Eu sou litoral de limão 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 Se a funerar meu cubo brilha A gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente A gente, a gente